Legenda por Sônia Ruberti 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 Você trouxe um monte? Vou te dar para você! I hope you'll bring more next time 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 See you around! Well, hello there! See you around! Did you bring a bunch? I hope you'll bring more next time See you around! I hope you'll bring more next time Well, hello there! Do you need something? I hope you'll bring more next time 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 Please come again I hope you'll bring more next time I hope you'll bring more next time I hope you'll bring more next time Come again Welcome Obrigado por assistir. 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 See you around. Which quest are you up for? Yeah. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 You have to excuse me. You have to excuse me. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, isso é um ótimo encontro! 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 Bem-vindos! Come again, anytime! We have plenty for you to peruse! Which outfit suits your fancy? You're always welcome! Welcome! See you later! Don't forget to prepare before setting off! Thank you very much! Thank you very much! Take care of yourself out there! Man, come and leave me alone! A humanidade, dude! Come and leave me alone! Take care of yourself! Get to the beach! Take care of yourself! Take care of yourself! Não vou pegar! Ótimo! O que é isso? Oi! Obrigado por virar. Obrigado por virar. Obrigado por virar. Obrigado por virar. Espero te ver em breve. Obrigado por virar. Obrigado por virar. Obrigado por virar. Vem de novo. Obrigado por virar. Obrigado por virar. Sucesso! Obrigado. Eu fiz isso! Isso é o que eu chamo de sucesso! Eu fiz isso! Isso é o que eu chamo de sucesso! Sucesso! Obrigado. Não seja um estrangeiro, ok? Eu espero que você tenha um estrangeiro. Eu vou te dar um estrangeiro. Então, eu espero que você tenha um bom tempo! Bem-vindo. Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.